Vamos falar sobre a cidade de São Raimundo Nonato. Nós estamos acompanhando a dificuldade dos moradores dessa importante cidade da região sul do estado do Piauí, importância de construção até da identidade do nosso estado, mas tem tido essa dificuldade ao longo dos 25 últimos dias, quase um mês já, de problemas enfrentados pela falta d'água. Os moradores da região precisam d'água. A GESPISA tem dificuldades para fazer o abastecimento nesse momento da cidade e aí vão se acumulando os problemas lá em São Raimundo Nonato. Elivaldo Barbosa, hoje você ouviu a prefeita do município, que está aqui em Teresina, falando a respeito do drama na cidade. É verdade, João Alson. E olha que São Raimundo Nonato é uma cidade estratégica para o turismo internacional. E conviver com um problema desse aí, ou seja, limitações do abastecimento d'água, é uma situação que preocupa, de fato, a gestão. Hoje, a prefeita Carmelita Castro esteve no Palácio de Karnak, participando lá de uma solenidade, e ela foi bastante procurada por jornalistas para saber realmente a real dimensão do abastecimento d'água na região de São Raimundo Nonato. E ela falou sobre o problema. O problema de São Raimundo Nonato não é da falta de água. Nós temos água, água de subsolo, lá nós temos. O nosso problema, que eu digo hoje, é de gestão. Gestão da Agespisa, que é quem controla os dois sistemas de abastecimento de água lá de São Raimundo Nonato, das duas adutoras. Adutoras do Garrincho e adutoras da Serra Branca. Então, lá tem postos que têm 880 mil litros de água por hora. Então, não é para ter problema de água em São Raimundo Nonato. Então, por quê? Porque quando dá um problema na bomba de um, falta água na cidade. Quando dá problema no Garrincho, falta água em 9, em 8 municípios ali da região. Então, veja como é esse edifício. Então, por isso é que eu digo que o problema de água da região de São Raimundo Nonato não é a falta d'água, não. Nós temos. Embora que seja de subsolo, mas nós temos. O problema é a gestão. Aí bateu duro, né, Levaldo Baldo? É, na Gespisa, porque a gente sabe que a Gespisa, ela não tem aqui o abastecimento d'água na zona urbana de Teresina, mas ela é responsável por boa parte do estado do Piauí, o interior quase todo, a não ser aquelas cidades que têm o seu próprio sistema de abastecimento d'água. Então, a prefeita Carmelita atribui a problemas de gestão da regional lá de São Raimundo Nonato, da Gespisa, porque o problema não está na água disponível, mas sim na distribuição da água para fazer chegar aos domicílios, empresas, enfim, a toda a região. Nós procuramos a Gespisa e, em nota, a empresa informou que tem conhecimento do assunto e que está trabalhando desde o dia do apagão, no dia 15 de agosto, tentando solucionar os problemas da falta de água na região. Ainda segundo a Gespisa, a previsão é que o retorno do fornecimento de água seja corrigido ainda hoje. Portanto, a promessa é que hoje, 11 de setembro, faltando 4 dias para completar o mês do drama dos moradores de São Raimundo Nonato, possam finalmente retomar o abastecimento de água.